Aquece o papo voa, o canso que me acolou E me cronou, não fez o piso da mamãe Aquece o papo voa, o canso que me acolou Aquece o papo voa, o canso que me acolou E me acolou, e me acolou Aquece o papo voa Aquece o papo voa, o canso que me acolou